Para quem viu os episódios do documentário de Pacto Brutal, a renomada autora de novelas Glória Pérez fez uma revelação de arrepiar. Um verdadeiro drama que viveu após a perda da filha e que muita gente não sabe. Segundo Glória, o túmulo da atriz Daniela Pérez foi vandalizado por diversas vezes durante meses após o crime. E a autora se emocionou ao reviver esse passado. Desde que o fato aconteceu, praticamente a cada duas semanas era chamada no cemitério, porque tinham tentado abrir o túmulo. Não tinha sossego e nem paz ali no túmulo, disse ela, por conta do vandalismo. Daniela foi transferida para outro túmulo e no processo de identificação, Glória disse ter estranhado o acordo do caixão da filha. Gritei tanto que eles abriram. Eu me joguei lá em cima do caixão e olhei e vi que era ela. E a vi igualzinha como no dia que eu enterrei, contou.